Fábio Mix CDs, o canal de setes e CDs ao vivo no Pará. Vamos chegando desse jeito, Brasileira! Voltei, mas agora só pra ficar. E estamos sem a Turiaí! Cheguei, 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 cheguei! Com o Nilson Praia! As estrelas todas do céu, por isso vai lhe tentar amor. O Guarejinho, o Davião, o Davião, o Davião! Teu sorriso, Gaiassal, Júlio. O meu prazer, vai lhe tentar amor. O aniversário do Gerturi aí! Em nome! E também a amiga, não pro volta! Volta, volta, volta! E a chama e ganha! O ano inteiro agora é um manto negro. O fim das vozes no meu rádio. Vamos tocar um pouquinho diferente agora, Brasileira! 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 O nome dela é... Taufiriga! Pra quebrar o cheiro. Família, dinheiro e de Braga. Taufiriga! O que tá tocando? Quem tá tocando? Quem tá tocando é o DJ Ronilson Praia. Me porra Obrigado meu parceiro WM Um abraço pra você com muito carinho Amém de ser comigo, tamo junto E a Tavinho hoje matando a saudade do sul Que lançou menina Incrível Gaia Sal Júli Até oito da manil, bora Eu voltei mais puro que o céu Sempre estava Que veio e voltar Não era mais eu Estava em seu lugar Sempre estava Que veio e voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo E aí? Vou chorar sem medo Vou lembrar do teu Bora jogar O show vai ser completo Meu irmão Meu irmão O mesmo mais estável Em seu lugar Sempre estava E veio e voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Eu costumo dizer que a gente tem sempre que caminhar Com humildade e simplicidade Pra quê? Eu sempre digo Quando a gente caminha assim Humildade e simplicidade Deus sempre vai abençoar Os nossos projetos Então Humildade não faz a gente melhor do que ninguém Mas faz a gente diferente de muitos Isso é uma coisa que eu levo pra minha vida O incrível Gaia Sal Gaia Sal Obrigado WB Mais tarde de tempo Te espero aqui Show do prêmio Hoje pra galera Sem rumo Sem futuro Sem passado Sem presente Eu Eu me envolvi E a gente vai amarecendo hoje 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 Mas entenda que foi Foi por amor Eu sei Sei Gaia Sal Gaiasal 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 Foi Foi por amor Eu sei Para amarecendo hoje Artur e aí Eu te amei Achando que a gente não iria dar certo Mas estava bem perto Pra gente se entender Se envolver E procurar uma chance Gravando aquele CD Zão aí Ravinho Ravinho Fude de mim Me deixando assim Sem seu amor Gio Paglia Grumote Me diz O que fala Sem você Foi Foi por amor Eu sei Me diz O que fala Incrível Gaia Sound Incrível Gaia Sound A brutalidade do som do Pará DJ Ronilson Prime Botando pra voer Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vem juradoras por você Pensei que eu pudesse ter Como é que é? Como é que é? Pra sempre ter Seu palco voou Me enganei Foi só momentos Amigo Cláudio Um abraço por você Com carinho também Obrigado meu irmão E você Sofrer E Bigodinho Sofri por ti Por que será Bigodinho Te amei demais São Ronilson Prime Ronilson Ronilson Por te sentir Tanta emoção Que só me fez Engadida Não me adorando assim Assim Desejos e paixão Você machucou E assim me deixou Nesta solidão Alô Valsinha Chega aqui no comando Na verdade Alguém quer falar contigo aqui Rapidinho Nosso amor Um caso complicado De se entender De Robinho Pra Dona Val Que razão Eu não é Robinho Pois as tumbanás Estragam o prazer Nosso amor É lindo É grande O encanto Ganha Salve Agora é Galha Hoje o show vai ser completo Pra galera Me vem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Você é um abraço Porque vai chorar Porque vai chorar Porque eu vou para sempre Um abraço seu migas Da produção Rapaz Pelo amor de Deus Para o meu parceiro Para o meu parceiro Para pegar Para pegar Fazendo o melhorzinho o que tá tendo. Você está dividida, eu posso entender. Não soube, não soube! Imagina, Maiga! Se o outro não ama Olha que hoje o show vai ser daquele jeito, viu? Deixa comigo, viu? Se vai chorar, só te faz sofrer Olha o que eu te falei lá fora! E eu venho de longe pra te socorrer Não chore, mas meu bem Chora, bebê! Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Vai dançando! Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Chora, bebê! Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem O sentimento que até hoje guardei por você Com toda magia e encanta Teu olhar que nunca mais poderei Para Gaia! Gaia Sound! Gaia Sound! Tô me atorando pra galera dançando! Dançando! Eu só vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser mais voltar Te juro que vou... Um abraço amigo Pino Um táquio pra vocês também com a gente Valeu de coração, Maninho! Todos os palavras que fiz nessa canção Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir Ao mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Olha o braguinho, braguinho, braguinho A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais tão bem com volantes Vem aí, Robinho! Tudo mudou Até tu, bicho! Não bota fé! Eu não posso mais comportar com seus capítulos Ei, maluquinho! Ei, maluquinho! Agora tu imagina o feijão Com essa poronga, só um tiro Que tu é doido, né? Que não vai levar A nenhum lugar E eu tô sabendo que na festa do pacote Vai ser no quintal de casa, né, Betroxi? Uma loucura da vida Vai ser cinco pacotes aí na tua conta Vai em casa mesmo, não dá em nada Se não tiver saldo, né? Então pronto Até o feijão vai pagar um nesse dia, ele falou O abraço a brinda do rock E a reinada fundeu daí com a gente! Dá um alô aí, Robinho! E o calor do teu corpo e a noite de desejo E a gente passou E a gente E a gente se amou Esse aniversário, essa semana, você fez verdade Eu paguei nada aqui, não sai nada Agora se eu dissesse assim, seu feijo, paga uma saca! Saca, paga! Ele pagava até duas, viu? É doida! Pois só te faz chorar Só te faz O parabéns, gente, peguei nada E eu venho de longe O pacote é Marquinho Alugaçou Morinho Marquinho Vem isso, filho Será que é? O amigo branquinho Vem com a gente, agora branquinho Não chore, mas meu bem Don't cry Baby Agora É o Prime tocando diferente Bora, garçom Um pacote de cerveja aqui na frente Rapidinho Do lado esquerdo do palco, garçom Bora, meu filho Já tocou muito rock doido hoje E pra mim vai fazendo diferença Eu preciso te encontrar outra vez Não quero mais passar O meu olhar Pelo salão, meu bem Se Deus puder Tocando diferente, meu irmão Fazendo você dançar Não basta ter história Tem que fazer acontecer Vamos tocar na Cibra Na fonte dos seus olhos Quero me banhar Toma, te filha da puta Muito gosta, Júlio A gente toca de tudo pra galera E na verdade é o Toca tudão Vem cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em meus ouvidos Me causa arrepios Alesa meus cabelos Tira o meu medo Conta sua vida Sem guardar segredo Tudo entra Aparece no dia E passa a sequência legal Vem bebê Vem Te atraio com meus olhos Sou sua armadilha E aí E aí Presa meu prato preferido No meu primeiro pulo Posso te apanhar Meu nome é DJ Ronilson Brown Sou sua armadilha Fala que eu não vi Meu nome é DJ Ronilson Brown Posso te apanhar Posso te apanhar Fala Birentino Vai Ô Nilson Fala Metrax Eu posso Vencer ninguém Pra você Mas eu não vou Te perder Sei sou ninguém Pra você Almas gol Almas gol Almas gol Ai 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 Você disse que eu me afastasse Ficasse distante Pois me achas tão pobre Tão feio Tão deselegante E até você Disse que tem Isso é Gaia É o Gaia O incrível Gaia Sound Sou feito de amor A brutalidade Do som do parado Eu posso Vencer Ninguém Pra você E o que Mas eu não Vou te perder E ai Sei sou Ninguém Pra você Mas com amor Vou vencer E o feijão Outro dia Você me falou Que eu De feijão E o naval Com muita brincarinha Verdade Que eu não passo De um pé de chinelo Uma roupa rasgada Uma visita lá Em quatro bocas Esse dia Resposta Te dei Uma flor Pois teu ódio Caminha bem perto Do teu grande amor Eu posso Vencer Ninguém Pra você Olha a saudade A cor do sol Eu vou te dizer O nosso amor Que eu Puxando lá do fundo Aquelas que machucam Pra valer Quando as estrelas E ai No céu A partir de agora O rock Vou dizer Que a lua Eu quis pra você Então bebê E então Eu serei amor O seremos E o luar Será você Deixa essa escola aqui Curió Do vídeo Curió Curió de garçada Coração E então Eu serei amor O sereno E o luar Será você A dente de paixão Que raia no Meu coração Será Maluque Uma doce Vai Ao pôr do sol Eu vou te dizer Que o nosso amor Não pode morrer Eita porra Quando as estrelas No céu Descontarem Vão dizer Que a lua Eu fiz pra você E então Eu serei amor E ai O sereno E o luar Será O feijão Lá na flecheira A dona Val Varou lá E ele disse assim Eu ontem tive Tanta sorte Ela chegou de Bancinho Ai Ganha saúde Eu da flecheira Dei bobeira Dei a dona Val Ai 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 Eu no meu carro Dei bobeira Vem no latinho Vem por a Blaster Blaster Andava toda Velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Era de ronda Coisa mais linda do meu E olha galera Que ele das quatro bocas Prepara ver o que tá chegando Dia 3 de julho Forração Do ouro preto Em quatro bocas E o Gaia vai chegar Pra dentro das melhores Vai ser até de manhã Muito forração Pra galera Do latinho Pra ver o feijão E o frango Prepara tudo que vai ser No quintal de casa Meu irmão Ser menino Deus me perdoou Já aí o Brastero Negão Um abraço pra você também Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Olha a saudade Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora De me despedir De dizer adeus E beijar uma vez Os lábios seus E aí, Prime E aí, Prime A gente toca tudo Meu irmão Sempre pra tocar pressão A gente toca pressão Na hora da saudade A gente sabe tocar saudade Se for pra tocar forrazão A gente sabe tocar forrazão Deixa eu me dizer Que a experiência faz a diferença Meu nome é Meu nome é DJ Ronilson Prime Vamos tocar tudo Tá chegando a época Feijão Prepare for razão Do Ouro Preto E o P.H.A. E o P.H.A. E o P.H.A. Amanhecendo um dia Só pra se escoce É curião Feijão Feijão Passa o leite Feijão Passa o leite Passa o leite Vai Feijão Passa o leite Agora Agora O P.H.A. O P.H.A. O P.H.A. E aí? Como é que é? O P.H.A. O P.H.A. E a Carolina E a Carolina Vai dançando o short O incrível É o Gai É o Gai E só por causa do cheirinho E o DJ Ronilson Ronilson Carolina Carolina Todo mundo tava lá Carolina E o delegado Carolina Pro mod fiscalizar Carolina E o xerife entrou na dança Carolina E começou a cheirar Carolina E a Carolina Carolina E começou a cheirar Carolina Me ajuda Da minha errada E gozinha E gozinha Valeu Valeu E morre na cheirosa Vai Quer cheirar também Quer sentir o cheirinho gostoso Vem que eu te dou Vai dar tudo No meu próximo Deixa eu ver O Espeiaço do véi Quebrou O Espeiaço do véi Quebrou O Espeiaço do véi Quebrou E puxou Ganhaçam O Toca Tudão 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 O Espeiaço do véi O Espeiaço do véi Começou a endurecer Olha que o velho No meio do salão Vai dançando Uma tragédia Vem acontecer O Espeiaço do véi Começou a endurecer O Espeiaço do véi Quebrou O Espeiaço do véi Olha o dia Pai descendo aí Meu irmão E o que é boa E a gente toca Tudão E a gente vai Quebrou E o que é boa E no pro bom Teatro O Espeiaço do véi Quebrou E toca tudo Meu irmão O Espeiaço do véi Pois na verdade Nosso som é o O Toca Tudão Olha pra cima E puxa o fone Paulinho do véi Sucesso dos Aí Região Será, bebê? Vai, menina Menina A melhor festa de forrozão Que a gente vai tocar Vai ser o forrozão do Candeu Vai ser o aniversário do Curió O aniversário do Patrão Vai ser rock Sábado, domingo É segunda-feira A gente vai chegar do Candeu Só na terça De tardezinha Vai, menina Tá sabendo que vai sair um porco Lá por conta do pop Outro por conta do Curió É doida Nem gosta de carne Eu só gosto de beber Em vez de comprar um porco Compre pelo menos 3 grades Tá bom, né? O vento sacode Levanta a poeira Espalha o lixo E transforma Tá bom Vou tocar sozinho agora Sujeira da terra Atenção do fogo Essa peste não cansa, né? A gente vai ter que montar Dois gaia-sal De um pra mim E o Curió tocar E o outro só pro maluquinho Vai ser o jeito Calma aí, calma aí Só mais 20 minutinhos do pé Se levar pro coração É pior, Cassandra Tendo morte Trave o pó Lá, 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 lá Ai, de cheiro bendito Ensina-se bem Nesta terra carente De paz e amor Castiga, burrice e a... Olha só no Jardim! Jardim! A Gabriela, a Gabriela Já tem madeira comprada Pra botar nos quartos dela A Gabriela, a Gabriela Já tem madeira comprada Pra botar nos quartos dela A Gabriela mostrou Todo o seu talento Contou que hoje Se mete no terreno Na favela Depois o quarto Vai fazer outra puxada Já tem madeira comprada Pra botar nos quartos dela Olha só no Jardim! Gabriela, a Gabriela Já tem madeira comprada Pra botar nos quartos dela Em cada verso da canção Eu quero te falar Que o prêmio é A puça demolidora do Tauá É o som que faz o povão dançar PME é o som que agita Todo o Pará Em cada verso da canção Eu quero te falar O prêmio é a puça demolidora do Tauá E agora? É o som que faz o povão dançar Olha só o Rony, o toqueiro maluquinho Bora que bora, garoto! Incrível Gaia Sauri Ele toca forte no meu coração Prime, o doido comandouro Agora é Gaia O Brutão está aqui A brutalidade do som Lança o shot do Premiere Que está tocando Tá chegando a época do coração Tem muita gente aí Que ainda está chegando Se é pra sudo ou vir Se é pra cego ver Vem dançar Agora é Gaia Sauri A maior potência de som de Capanema Está aqui Gaia Sauri Tchau! Tchau!